O carro e a mãe vai andar Elis, a pista é dor Tem a vida do carinho Elis, a pista é dor Tem a vida do carinho O carro e a mãe vai andar O carro e a mãe vai andar Tem a vida do carinho O carro e a mãe vai andar Tem a vida do carinho Vamos lá. 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 adows. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só faz barulho aí!